Música Representantes do Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais promoveram na última segunda-feira a primeira de três reuniões com moradores e proprietários de imóveis em áreas atingidas pelas obras de contenção às cheias do Rio Muriaé. O encontro serviu para discutir as intervenções nos bairros José Cirilo, Santana, Napoleão e Vila Valentim. As obras de contenção das cheias do Rio Muriaé, mais uma vez, são tema de audiência pública. Desta vez a reunião aconteceu no Teatro Zacaria Marques e contou com a presença de membros do Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais, a Procuradoria Estadual, autoridades municipais e moradores das regiões atingidas. O assunto discutido na audiência foi o impacto ambiental da obra. Diante da primeira audiência pública, realizada no dia 5 de novembro de 2013, entendemos que seria necessário um novo encontro. Fernando Teixeira, membro do Deop, disse que os impactos serão os mínimos possíveis para a população. Esse programa está incluído dentro do PAC Drenagem. É um programa no valor de 300 milhões de reais, 250 financiados pelo Ministério das Cidades e contrapartida do Governo do Estado de Minas Gerais, e 50 milhões pelo Orçamento Geral da União. Ele ainda afirmou que para iniciar a obra é preciso a liberação das licenças ambientais. A audiência pública, o objetivo nosso é justamente a obtenção das licenças, licença prévia e licença de instalações. Hoje, imprescindível se você dar andamento a qualquer empreendimento. Quanto às desapropriações, o engenheiro responsável disse que tudo vai depender da finalização do projeto. A desapropriação, na realidade, ela vai ter início após o término dos projetos de obra, que já estão em andamentos. Depois que esse projeto for terminado, nós teremos definida toda a mancha de desapropriação. E aquelas famílias que estiverem dentro desta mancha de inundação, quer dizer, poderão em algum momento serem atingidas pelas obras, serão procuradas para que nós possamos formalizar os processos de desapropriação. As famílias podem ficar tranquilas. Em primeiro lugar, nós já não aplicamos mais no Brasil aquela sistemática de indenizar pelo menor valor possível o imóvel a ser desapropriado. A própria Constituição Federal determina que a desapropriação se dará de uma forma imediata e pelo valor justo, pelo valor real desses imóveis. E aqui, Muriaé, como acontece em quase todo o Brasil, nós adotaremos a tabela SINAP da Caixa Econômica Federal para poder fazer essas avaliações. Essa tabela, ela leva em consideração toda a questão do valor real do terreno, bem como do valor das edificações, do acabamento interno de cada uma dessas edificações. Então, as famílias podem ficar relativamente tranquilas. Poderá haver alguma discordância de valor? Sim. Às vezes, alguém acha, ah, não, meu imóvel vale mais, meu acabamento é melhor. E essa tabela, ela tem parâmetros. Então, poderá acontecer de algum imóvel que a família acha que vale menos não atingir o valor esperado. Mas vai, com certeza, atingir o valor que é o padrão geral das avaliações de imóveis no Brasil. Essa audiência é resultado de uma solicitação da muriaense Raquel Jansen, que foi representada pelo seu advogado. Bom, nós estamos aqui representando vários proprietários e proprietárias rurais que, supostamente, serão atingidos por essa obra, esse empreendimento. Não precisa deixar claro ao presidente da mesa, aos colegas e adultos aqui presentes, que, na verdade, a manifestação não se trata de ser contra ou a favor do projeto. Mas, na verdade, qual é o objetivo? Preservar os direitos dessas populações que, se feito um estudo com alguma deficiência, podem, eventualmente, ser violados. Então, na verdade, nós dependemos de uma maior discussão, uma maior interação entre empreendedor, logo ambiental, comunidade atingida. E nós entendemos que, quanto maior for a discussão no licenciamento ambiental, quanto mais aberto, mais franco, menos conflitos e menos problemas nós teremos no licenciamento ambiental, apesar de posições, muitas vezes, divergentes. Mais duas audiências estão programadas para acontecer nesta terça e quarta-feira e o foco são as desapropriações. Legenda Adriana Zanotto